E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o TWA, e vocês são bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, e, mano, com aquela série continuando, né, com o Dragon Box C, e, mano, ainda está de noite, sabe, tá brincadão? Beleza, vamos começar. Galera, eu já decidi aqui do início, quando amanhecer a gente vai lá na rede de carinho, e vamos decidir treinar, né, e já iniciar a nossa saga, porque a gente já dá pra fora muito. Beleza, eu vou graficar aqui mais, quer dizer, eu vou minerar aqui um pouco mais, pra ver se eu acho ferro, enquanto eu não achei. Belezinha, galera. E eu vou ver se eu também consigo uma cama, que eu ainda não consegui nem. Então, já estamos aqui. E, mano, eu vou abrir aqui pra ver se eu não consigo nem. E, mano, eu vou abaixar o efeito de som, tá ligado? Tá muito forte. Beleza. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou logo lá. Eu vou logo lá, tá ligado? Porque, porra, esperar, por algum dia, ele não te falta. E já vou pretender treinar. Pretendo treinar. E ali já estão os meus objetivos pra treinar. Mas eu não quero... Eita, peraí. Beleza, vou aumentar um pouco meu pão. Tipo, eu vou aumentar pra... Sai. Sai, por favor. Ninguém atrapalha na minha louca. Sai, isso também. E, beleza, eu pretendo agora treinar. Hum, cadê o treinamento? Quantas são vocês? Cadê? Ah, não sei. Sai, 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 sai. Não, eu vou ter... Eita, peraí, tá me dando muito dano. Ó, tem uma carreira que eu tô ali, ó. E a 3, eu tô com isso que matou. Mano, já consegui matar a primeira, né? Primeira, isso. Matou. Eu consegui 4 pontos, beleza. E eu vou ficar aqui treinando, mano. E quando eu terminar de treinar, eu volto com vocês, está bem? Beleza? Galera, eu voltei aqui com vocês. Já tá de manhã, como vocês já podem ver. E, mano, eu tô agora aqui fazendo todos os meus carros. E, ó, eu tô com um... Ele é bem devagar, ó. Demorar um pouco pra eu cortar essa aula. Mas ela cai toda, ó. Vai cair toda. Que eu quero fazer isso. As madeiras que vocês... As madeiras que é muito massa. Pô, eu pretendo fazer isso. Pra... A volta... Beleza. Beleza? Beleza, 6, vamos lá, 6, beleza, agora é o meu treinamento, eu matei até alguns do fim, beleza, vou treinar uma vez, vem, 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 sai aranha aí, vamos, eu vou matar, ah velho, poxa, eu não consegui matar ele, milho, 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 e mano, hoje que eu vou lá na torre do caminho, me mexe com carinho, beleza, mano, agora eu consigo, olha vem, 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 sei lá Rafael, fugiu, droga, mas mano, cheio de enrolação, vou comer mais aqui, milho, e ele, hum, hum, beleza, vou levar tudo de carro, vou deixar aqui a samba, o resto é o resto é o resto, das carni, eu vou levar esse custo, beleza, agora vamos lá, seguir a nossa aventura, mas vai demorar um pouco, mas beleza, é, não falta aqui, beleza, agora vamos lá, mano, se vocês tiverem, eu, eu tenho um cachorro latino, é o meu, tá ligado, é o latino com não sei o que, beleza, 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 ó, mano, eu perdi dano, deixa eu cancelar, depois eu tenho esse, e aí, isso é nóis, pô, se eu voar, pelo menos, esse é mais fácil, esse é muito mais fácil, mano, e quando eu chegar lá perto, né, perto, pelo menos, eu vou aqui com vocês, porque vai demorar um pouco, tá, beleza, galera, beleza, 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 mano, olha só, esse aqui é o chamado, pra vocês, tá bem, beleza, ó, aqui, e é isso, let's go, ah, deixa eu ver, vamos lá, eu não vou pular pra vocês agora não, vamos lá, fuuu, vai, vai, ainda bem que eu tenho um pulo alto, né, vai demorar um pouco pra subir aqui mesmo, beleza, vai, 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 por favor, vou conseguir, eu tô quase pra chegar, mano, tô quase, uuuh, ah, tá bem ali, a gente pode cair de um lugar alto, mas tem um sofridão, galera, que velho, essa maravilha de torre, não é massa? Agora eu vou subir, não, olha eu subindo, uuuh, uuuh, agora eu vou colocar aqui, vamos, vamos, é difícil pra subir, mas não, ai, meu Deus, tô com medo de cair aqui, velho, ah, meu Deus, ah, subi, subi, consegui, uuuh, consegui, cadê o machucarinho, tá lá em cima? Tem esse carrinho, meu Deus, consegui, ó, machucarinho, e aí machucarinho, que é nosso que está, é, cara, lá, fico feliz em ver, uma vez por dia, eu posso ir conseguir o machucarinho dos deuses, se você precisar de algo, esse mano, voador, ganha, hein, mano, ganha, mano, voador, e ele ensina a voar, só que é de 30, 30, que droga, eu ganhei uma nuvem voadora, tô feliz agora, eu vou iniciar a nossa saga aqui, uuuh, ai, agora é esse que dá, mano, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra nuvem, vai, não tem espalma, não, segura, vai lá, meu Deus, espalma, não tem espalma aí, vai, espalma, filho, tá velho, espalma aí, cara, mano, o que que será, mas depois eles falam pra vocês, e mano, vou lutar contra esses grandes dinossauros, que era, ah, ó o dinossauro, sai, sai, deixa eu só pegar um pouco de dinheiro, não, 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 não vou morrer, não vou morrer, ganhei, yeah, yes, oh, yes, consegui, mano, deixa eu ver agora aqui se dá pra espalma, ah, sim, é porque os que estavam na zona seguram aqui em cima, mas isso não é importante agora, agora eu vou tirar esses dinossauros, vamos lá, vem, 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 vocês querem ser bonzão, não é, vocês querem ser bonzão, não é, vão ser bonzão na China, papai, uuf, ai, sai fora, 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 Beleza, vamo lá. Ah, oh yes, oh yes, oh yes. Beleza, oh yes. Consegui ponto, 11 pontos. Putz, vou aumentar aqui. Ah, velho, preciso de 15 pontos. Mas beleza, vamos ver se será, velho. Olha só. Minha linda esfera do dragão. Será, mano, que eu posso vencer um Cyberman? Eu acho que sim. Vamo lá. Bem-vindo ao Dragon Box C. Esta é uma história alternativa, baseada no universo de Dragon Ball. Irá fazer você lembrar da história original, mas é completamente diferente. Porque essa é a sua história. Beleza. Você sente uma energia maligna? Está preparado para isso? Sim. Próximo. Próximo. O que? Saiadinhos? São comestíveis. Não, estranho. Mas saiba menos para coletar mais informações. Eles podem sim encontrar um milhão arrochoso, que é um milhão de volta. Mas vocês saibam menos. Uh, vai, vai. Sai fora. Se manda, pô. Se manda, pô. E aqui eu tenho puto. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Você parece muito forte. Vem. Ai, velho. Se manda, se manda, se manda. Se manda, se manda. Se manda. Meu Deus. Se manda, matei, me 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 matei. Uh, sai. Hum. Esses caras são muito fortes. Mas o legal é que eles não tem poder de ver. Ah, eu não consegui agora. Consegui. Cadê o resto? Ah, velho. Põe aí. Uh, eles estão bugados, velho. Estão bugados aqui. Vamos lá, pegar a maçã. Pegar a maçã, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Você consegue, então. Você consegue. Você consegue, cara. Vai, 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 vai. Ah, não. Tem maçã dourada aqui. Agora vocês já eram. Já eram agora. Uh. 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 Matem. Matem. Vai, velho. Sai fora, velho. Só falta salão. Só falta salão. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai, consegui. Consegui. Consegui, velho. Consegui. Já consegui matar, mano. Uh. Ai, consegui completar a primeira fase da minha arma. É. A história, né? Consegui. Beleza. Agora eu vou. Tá. Eu vou. Deixa ele. Parabéns. Beleza, mano. Ó. O que é sair, gente? Aí eu vou voltar para proteger. Beleza. É. Chega de radice. Mas eu não vou fazer. Porque claro que eu vou perder, né? O poder de luta dele é de mil e duzentos, cara. O meu ainda tá fraco demais. Ó. O ponto de treino. Mas eu vou voltar ainda. Vou guardar. Hum. Oi. Yes. Eu vou comer mais um pouquinho aqui. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou comer aqui mais um pouco. E eu vou subir lá na torre de cana, de novo. Mas eu vou subir de novo na voadora, na verdade. Sai, 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 sai. Morre. Morreu, seu otário. Agora eu vou subir de novo na voadora, né? Ui, deu uma travadinha. Ai. É porque eu tô na zona segura, mas beleza. Vou deixar a zona segura, vamos lá. Ó. Opa, moleque. Eu tô indo na direção errada. Mas beleza. Vamos aqui, ó. Eu subindo aqui, ó. Na voadora, mas beleza. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa, subiu demais. Nossa, peraí. Uh. Uh. Seu bu. Mas beleza, vamos lá. Vamos subir. Vamos lá. Vamos. Eu voltei aqui só mesmo pra dizer que tô de carinho. Mano, vou usar meu teletransporte pra voltar, né? Que agora eu já sei voltar meu teletransporte. Mas, mano, eu vou voltar pra minha base. Mas, galera, beleza. Eu vou ficando, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver gostado, eu deixo o like, se inscreva aqui no meu canal. E já compartilho esse vídeo com seus amigos. E beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conseguimos a nova envoadora, Sementos e Deuses. E conseguimos completar pelo menos uma parte da saga do Sayajin, beleza? Da saga da história, da nossa história. Mas, beleza. Vou ficando por aqui. E fui!